Boa noite filhos, que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Sempre sugerimos como uma forma de tratamento, de regeneração, a água, as plantas, os cristais, para que vocês recomponham uma condição química de cura do corpo físico. Mas existem outras maneiras de vocês se recomporem, além da imunidade do corpo físico. Emocionalmente, qual o cuidado que vocês têm? Como anda a sua imunidade emocional? Pois através dos sentidos, através dos sensores, você também altera a química do corpo e, consequente, a vibração. Por isso vem o sentimento. Quando vocês veem, com os olhos, algo que não te agrada, em seguida também, vem o sentimento. Quando vocês escutam algo que não te agrada, em seguida também, vem o sentimento. E estes sentimentos, tanto bons quanto os ruins, eles alteram vocês quimicamente. A inteligência do corpo joga, coloca na corrente sanguínea, substâncias, enzimas, as quais fazem mudar a química e a vibração do teu corpo. Por isso que dizemos que emoções ruins trazem doenças físicas, pelo fato desta alteração. Mas como ter uma imunidade emocional? Você se importa, às vezes, com fatos, coisas que não deveriam se importar. Outras fontes são o que vocês gostam de ouvir, são o que vocês gostam de ver, são os lugares que vocês gostam de participar. Tudo isso faz parte de um conjunto de memorização dos sentimentos, das emoções. A imunidade emocional pode ser adquirida através da consciência, da percepção, do trabalho com a humildade, do trabalho com a caridade. Porque quando tu aprendes a ter menos orgulho, menos vaidade, tu não te importas mais com algumas coisas. Tu muda as maneiras e os hábitos, tanto de leitura, quanto de audição, quanto de visão. E passa a sentir diferentes emoções com a mesma situação. Trabalhem, filhos, não só o cuidado e a imunidade do corpo físico, mas reflitam a respeito das emoções. Pois elas geram muitas coisas em corpo físico. E se você desenvolve uma imunidade emocional, você passa a criar menos problemas, menos pensamentos ruins, deletérios. Muitas vezes passam pensamentos terríveis nas cabeças da maioria e se confundem e cuidam, às vezes, só do corpo físico. Quando pedimos uma leitura, quando pedimos para fazer uma prece, quando pedimos para conhecer a tua essência, a tua raiz, os teus antepassados, é para que você tenha mais consciência e, assim, mais possibilidade de controle emocional. Tudo, vocês sentem, amor, tristeza, alegria, rancor, euforia, raiva. Separem os sentimentos bons dos ruins e cultive só aquilo que lhe apraza a vida, que lhe dá a condição boa, mental e física, de fazer, de sonhar, de cumprir um legado que você veio aqui fazer. Cuidem deste emocional. Se não sabe como, peça ajuda e corte os hábitos ruins, as visões ruins, as audições ruins. Aí já é um começo de você ter menos memórias programadas para te fazer sentir mal. Este aspecto da vida é uma metafísica que vocês têm. É um elo de ligação, às vezes, com o lado divino, com a espiritualidade. Vocês não são ligados exatamente fisicamente com os espíritos, com as lembranças. E sim com as emoções. Às vezes, às vezes, sombras querem desequilibrar você emocionalmente para que você não consiga sair do lugar, ter pensamentos edificantes para construir o que veio. É um ponto o qual é alterado, é atingido, atinge o restante inteiro da sua vida, em todos os campos, material, financeiro, saúde do corpo, família. As emoções são importantes, filhos. E ter uma imunidade emocional é o que te vai librar de muitos sofrimentos, muitos desagrados. Pois tu muda a tua visão e a maneira de sentir a vida. Que o amor do Cristo esteja no coração de cada um de vocês, filhos. E ter uma mensagem nova, vindo lá do mundo espiritual, para o seu coração. Esse é o nosso canal. Gostou? Gostei. Compartilhou? Compartilhei. Se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu recebo. Faz a sua parte.